Olá, aqui é o Diz 4. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e que tenham conseguido fazer a atividade da semana passada. Hoje eu vou ler um livro para vocês. Quem se lembra dessa história aqui? Bruxa, bruxa, vem à minha festa. Bruxa, bruxa, por favor, venha à minha festa Obrigada, irei sim, se você convidar o gato Gato, gato, por favor, venha à minha festa Obrigada, irei sim, se você convidar o espantalho Espantalho, espantalho, por favor, venha à minha festa Obrigada, irei sim, se você convidar a coruja Coruja, coruja, por favor, venha à minha festa Obrigada, irei sim, se você convidar a árvore Árvore, árvore, por favor, venha à minha festa Obrigada, irei sim, se você convidar o duende Duende, duende, por favor, venha à minha festa Obrigada, irei sim, se você convidar o dragão Dragão, 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 por favor, venha à minha festa Obrigada, obrigada, irei sim, se você convidar o pirata Pirata, pirata, por favor, venha à minha festa Obrigada, irei sim, se você convidar o tubarão Tubarão, tubarão, por favor, venha à minha festa Obrigada, irei sim, se você convidar a cobra Cobra, 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 por favor, venha à minha festa Obrigada, irei sim, se você convidar o unicórnio Unicórnio, unicórnio, por favor, venha à minha festa Obrigada, irei sim, se você convidar o fantasma Fantasma, fantasma, por favor, venha à minha festa Obrigada, irei sim, se você convidar o babuíno Babuíno, babuíno, por favor, venha à minha festa Obrigada, irei sim, se você convidar o lobo Lobo, 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 por favor, venha à minha festa Obrigada, irei sim, se você convidar a chapéuzinho vermelho Chapeuzinho vermelho, por favor, venha à minha festa Obrigada, irei sim, se você convidar as crianças Crianças, 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 por favor, venham à minha festa Obrigada, irei sim, se você convidar a bruxa Bem, agora que eu já contei a história da bruxa Eu quero que vocês peguem essas folhas aqui Que tem algumas plaquinhas E o que vocês terão que fazer na atividade de hoje é Recortar Pode pedir ajuda para um adulto, porque tem bastante plaquinha Recortar cada plaquinha dessa E eu desafio você a se lembrar a ordem que esses personagens aqui Aparecem no livro A atividade de hoje é essa aqui de esquadra Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo e tchau, tchau, tchau A aulinha terminou Tchau, tchau, tchau Que peninha acabou Tchau, tchau, tchau Foi legal te encontrar Tchau, tchau, tchau Quinta-feira eu vou voltar Tchau, tchau